Oi gente, eu sou o Salomão Soares, estou aqui com o Toninho Ferragut E estamos aqui aproveitando para fazer um convite para vocês Que a gente vai lançar nosso disco de duo Com o Sesc 24 de Maio E a gente vai tocar aqui Alegria de Matuto, uma composição minha Que tive a felicidade de abrir o disco com ela Bora, vamos lá 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 Vamos lá